Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Notícia rápida e curiosa a respeito da viagem do Bolsonaro, o Bolonçaro, como disse o Raul, para quem ele presta continência, o Bolonçaro foi visitar o Trump, para tirar suas erras, pedir seu autógrafo, sei lá o que mais vamos fazer nas altas madrugadas lá, nas orgias da Casa Branca, e ele fez uma visita fora da agenda CIA. Estavam presentes o próprio Bolonçaro, a família Bolonçaro, o Moro está indo lá pegar algumas, tirar algumas novas ordens, ou bater seu cartão de ponto, ele estava indo também para a Escolava de Carvalho, não sei se ele foi, a CIA, aquele órgão, aquela autoridade dos Estados Unidos, para cometer atos extra-oficiais, ou seja, é uma autoridade oficial que foi criada para cometer atos extra-oficiais, sabotagem de outros países, destruição, mortes, ações e conspirações das mais ocultas e sinistras possíveis, lideradas e controladas pela própria CIA. E aí o nosso presidente, o Bolonçaro, foi visitar a CIA, mas era da agenda extra-oficial, isso que é estranho, não é? Seria muito suspeito até se fosse oficialmente uma visita do presidente da República à CIA, e de repente ele faz extra-oficial fora da agenda. E como não tem como esconder esse tipo de ação, ainda mais porque eles gostam de se autopromover, de contar vantagem, de colocar no Twitter que visitou a CIA, meu Deus, mais uma calcinha molhada? Então eles colocaram lá, mas não era para a gente ficar sabendo disso. Assim como não é para você saber que a Lava Jato também foi controlada pela CIA, interesses norte-americanos, adivinha quem ficou com o pré-sal? Adivinha quem mudou o presidente, e colocou um presidente que agora transformou o país em colônia dele? Entendeu como a CIA está envolvida? Adivinha quem elegeu um monte de presidentes e líderes populares de direita na América Latina? Adivinha quem recentemente reconheceu que doutrina Monroe é mesmo isso que você acreditava, não era a teoria da conspiração e está valendo? Adivinha quem sabotou a base de Alcântara e agora vai ser dono dela? Adivinha quem sempre falou que a Amazônia não é do brasileiro e colocou um presidente da república paga a pau deles que diz que a Amazônia não é do Brasil? Adivinha? E sabe como é que eles fizeram tudo isso? Na sua cara, sem você ter certeza do que estava acontecendo? Através da CIA. E agora vai lá, o seu presidente e a cúpula política do país receber ordens e instruções da CIA. Ou receber alguma mala? Nunca se sabe, né? Mas acho que mala não é a ideia dos caras. Ali já é doutrinação. Ali é alienação total. Lavagem cerebral. Para receber novas programações. A partir de agora é detonar a Venezuela. É brigar com a China. Para favorecer os Estados Unidos. Em ambos os casos. Cara, será que eu preciso estar explicando tudo aqui? Preciso desenhar tudo mesmo? Será que só esse tipo de comentário e observação que eu fiz aqui já vale para você começar a pensar diferente sobre esse assunto? Ou ter certeza do que você já suspeitava sozinho? Tomara. Tomara. Porque depois de começar a colocar pastor para educar as crianças, nós seremos os últimos inteligentes do país. Os últimos a questionar. Os últimos que realmente vão resistir ao interesse deles lá. Valeu.